Está? Está. Olha para mim. Olá a todos, estejam muito bem vindos a mais um vídeo... Sim? Olá a todos, estejam muito bem vindos a mais um vídeo... Vamos lá. Está? Olá a todos, estejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desta vez eu tenho uma convidada muito especial que vocês já conhecem de um vídeo anterior. Ou dois. Ou três. Exatamente. A minha afilhada é a Vete. E nós vamos fazer um vídeo que eu acho que nunca foi feito, porque nós tivemos esta ideia assim. Basicamente eu disse... Bete, vamos fazer um vídeo ou outro maquilhagem? Mas ainda não sabemos bem o quê. Então nós pusemos aqui uma lista com algumas maquilhagens. Até vou dizer qual é, que é a minha maquilhagem de hoje, para que vocês percebam qual é a diferença entre fazer numa pessoa e fazer noutra, porque mesmo usando os mesmos produtos, há sempre coisas que não vão ficar da mesma forma. Depois, temos aqui também como sugestão o poder da maquilhagem, que é um vídeo em que de um lado maquilhamos e do outro não, para que se consiga ver as diferenças. E depois temos também do's and don'ts, que são os vídeos de como fazer e como não fazer a maquilhagem. Temos uma maquilhagem básica usando poucos produtos, um smokey eye preto, uma maquilhagem colorida e ainda os beautyx, que são listas que têm no Pinterest de coisas que nós às vezes nem sabíamos, se aquilo vai resultar muito bem ou não. Então, nós vamos pegar nesta lista, vamos cortar em vários pedaços, baralhar tudo, dobrar, baralhar tudo, e vamos ver qual é o vídeo que vamos ter de gravar. Portanto, isto é imérito. Até deu-me sempre nervosa com estas maquilhagens. Beto, confessa aí, qual era o vídeo que tu querias que receisse? Igual à tua? Minha maquilhagem é a ti? Ou é a maquilhagem colorida? Ou é uma maquilhagem colorida. Pronto, eu não tenho o meu vídeo preferido, mas estou mesmo curiosa a ver qual é que vai seguir. E agora estamos aqui a dobrar os papeizinhos. Vai ser tu que vais sortear, está bem? O que é? É o baralho aqui, está tudo aqui dentro. Então, nós vamos baralhar que eles estão aqui no fundinho, a baralhar isto tudo e já não sabemos quais são os vídeos. E é, Beto, quando vai sortear? Ai, isto que não vai dar a vida dos meus. Do's and Don't Makeup. Vamos então ver formas corretas e formas que não se servem fazer na maquilhagem. Eu acho que também vai ser interessante. Vou passar uma palhaça no filtro. Sim. Vamos ver a Beto com metade bem feito e metade que não se serve assim fazer. Bem feito, Carla Cunha, mal feito, e os abençoamos. Vamos então continuar com o vídeo e perceber quais são os erros que nós, ou que muitas de nós cometemos, ou já cometemos em alguma altura, e que vamos deixar de as fazer. Certo? Então, nós vamos começar por maquilhar. Eu talvez faça deste lado a maquilhagem que não se deve fazer, ou os maiores erros que nós vemos por aí, e deste lado vou fazer a maquilhagem correta. Portanto, estás preparado? Tens noção que não vais ficar linda e glamourosa, não tens? Pois tu vens. Ok. No fim a gente se tira. Ok, então vamos a isso. Sim, sim. O principal erro que se encontra aí pela rua é o tom de base, não ser o tom correspondente da nossa pele. Não faz isso. Bé, 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 Bé. Toda a gente quer ficar moriana, principalmente agora no inverno, mas tons bastante mais escuros do que o nosso tom de pele. Não é de todo a escolha que nos vai favorecer. A menos que queiram, claro, ouvir elogios como este. Amiga, estás tão gira, mas tu na maquilhagem. Adoras, querida, aprendi a fazer medicamente. Sério? Está fantástica. Ai, adoro esse tom de base. Olha, eu também sinto tão lurena. Agora fora de brincadeiras, eu sei que a iluminação do rosto e o contorno estão muito na moda, mas imaginem só o que acontece quando vocês não espalham bem o vosso corretor iluminador ou escolhem um corretor muito claro para vocês. Não faz isso, Bé, 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 Bé. E se a isto tudo juntarmos o facto de não mexermos nas sobrancelhas, uau, isto fica um chuchu. Não faz isso, Bé, 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 Bé. É claro que há quem não as limpe, há quem não as preencha, mas depois também há quem caia no exagero e espete um castanho super escuro ou, para não dizer, preto. Eu já nem ia falar da forma, porque aquilo que mais se vê por aí são aquelas sobrancelhas que nós vemos no Instagram que parece que são desenhadas a régua e esquadra. Quanto mais ângulo tiverem, parece que mais perfeitas são, só que não. Para uma sobrancelha bonita, só têm de limpar, preencher algumas falhas se for caso disso e fixar os pelos com um fixador transparente ou com cor. Preparadas para um belo smokey eye preto? Reparem só! Zero de primer, zero de lápis e depois toca a pôr sombra preta para cima da pauta. Se cair algum bocadinho de sombra, passa-se logo o dedo, ups, se calhar não se passa. Tentamos corrigir esta bodega com o nosso pincel de base, deixa a olheira bem acentuada, bem escura e cinzenta, mas pronto, vamos continuar. O objetivo é que o olho fique bem preto, que não se note mais nada à volta dele. Vimos também na internet que para se esfumar tem de se usar assim uns movimentos muito rápidos, à volta, um bocado aleatório até. E é isso que nós vamos fazer. Depois iluminamos o canto interno e por iluminar o canto interno, entende-se fazer de conta que temos um farol perto da cana do nariz. Claro que também não vamos esfumar muito, porquê? Porque se esfumarmos muito, perdemos todo o brilho e toda a intensidade da maquilhagem. Independentemente da cor que vá ser utilizada como cor dominante, o que eu aconselho é utilizarem sempre uma sombra base na linha orbicular. Ela pode ser castanha, beige ou até outra cor. O ideal é que ela seja ótima para esfumar, porque depois vão conseguir um smokey eye perfeito. Para este smokey eye eu utilizei então na linha orbicular um tom beige e depois fui acrescentando um castanho muito escuro para desenhar a forma do olho. Depois foi só acrescentar a sombra preta e esfumá-la toda muito bem. Apliquei sombra preta na linha inferior das pestanas e por dentro, na linha de água, apliquei também um lápis preto. Todos estes passos já foram falados no tutorial que eu fiz anteriormente. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem e vamos passar à máscara de pestanas. Muitas das vezes o que acontece é que quando estamos a aplicar a máscara, efetivamente lá conseguimos tocar com a escova na nossa pálpebra. O primeiro impulso é sempre ir lá com o dedo e tentar tirar, mas isso só vai fazer com que borrate mais a nossa maquilhagem. O ideal é deixarem secar e usarem um cotonete. Na categoria das pestanas perdiças também há muitos erros por aí. O mais comum é vermos pestanas completamente artificiais, duras e mal coladas, claro está. Como se não bastasse, não se tiram medidas às pestanas, põe-se muita cola porque efetivamente é preciso para que ela consiga colar em algum lado e depois reza-se para que o branco desapareça e que elas durem o dia todo no lugar. Para umas pestanas bem coladas é muito importante que se meça com o nosso olho antes de as colar. É importante também que as pestanas sejam de qualidade e depois só precisamos de um bocadinho de cola em toda a sua largura e aplicá-las no nosso olho. Uma dica importante é olharem para baixo enquanto aplicam e colam as vossas pestanas na pálpebra. Neste caso eu decidi ainda escurecer um bocadinho mais as sobrancelhas da Beth para lhe dar mais definição ao olhar. O próximo erro a evitar é não fazer nenhuma modulação no rosto, ou seja, deixar a base e só e apenas isso. Não faz isso, bela, 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 bela. Do lado esquerdo da Beth, o que eu fiz foi aplicar um bocadinho de bronzer, blush e iluminador. Se bem que basta apenas um dos produtos para dar alguma definição ao rosto, alguma modulação. Portanto, fica ao critério de cada um. Quanto a lábios, o que mais se vê por aí são os famosos lábios à Kylie Jenner. Que, na verdade, o que está mais pintado é o buço e não os lábios. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal sobre lábios perfeitos. Portanto, vão lá ver como é que conseguem os lábios um bocadinho mais volumosos, sem que as pessoas notem que andaram a falsear. E também têm a técnica de aplicar um bocadinho de bronzer, tanto abaixo do lábio inferior, como também ali no centro do arco do cupom. Ai, amiga, adoro a tua maquilhagem. Então quem fez? Fui cá, Laura. Sim. É o meu critério, sabes quem é? Sim, acaba com ele. Sim. Olha, vou-te dizer como é que há de fazer para subscrever o canal dela. Como é que faz? Tem dicas fantásticas. Boa. Boa? Boa. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Apesar de ser bastante extenso, ou ainda havia mais coisas que nós não devemos fazer, mas eu acho que foi bastante útil. O que é que tu achas, o jeito que foi? Adorei esta parte? Sim. E esta, não adoraste? Ah, eu acho que está tão giro. Não, e nem para. Esta aqui é assim. Vai sim, até para assim. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de maquilhagem em outras pessoas, com outras características, ou até com a Beth, sei lá, ou seja, digam lá aqui embaixo. Vou lhe dizer, para baixo, se querem ver mais vezes, eu tenho esse pato engraçado. Ela é do touro. Não, do vídeo. E eu estou a ficar lenta. Estou a louro. Se quiserem ver a Beth mais vezes aqui pelo canal, comentem ali em baixo, que é para nós sabermos a vossa opinião. Se inscrevam o canal. E digam, comentem algum destes erros, o que é que querem ver mais por cá, que nós vamos ver com toda a atenção. Sim? Sim. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Aleluia! Claro que não podia deixar a Beth ir embora sem a maquilhagem, como deve ser. Sim. 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 O que achas? Só faz as tuas mamas. Então vá, vais começar? Eu vou então... Oh pá, eu ia começar.